No próximo dia 27, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, o GAC, estará realizando o primeiro Arraiá do GAC. O objetivo é arrecadar recursos e voluntariado para o projeto. Vamos conversar com a Sineide Gomes, ela é analista de captação de recursos e vai falar um pouco sobre esse evento. Sineide, quando acontecerá e onde acontecerá este evento? Então, o primeiro Arraiá do GAC, ele vai acontecer no BB Eventos, agora, dia 27 de maio, sábado, a partir das 19 horas. E esse evento, ele vem justamente para ajudar na captação de recursos do GAC. O GAC tem 23 anos de trabalho realizado, são muitas lutas para manter todas as ações, toda a estrutura também. Então, você colaborador, doador, simpatizante da causa, além de dançar muito forró, vai estar também ajudando na causa institucional do GAC. Quais serão as atrações? Então, nós teremos aí duas atrações femininas, que é a Maraísa, a Dama do Forró, Sineide Gomes, a Magnífica, com muito forró das antigas, muitos hits legais, como Vem menino sem juízo, no calor do meu carinho, vem amar também. Vem beijar da minha boca, desse gostinho que ninguém mais tem. Isso e muito mais. Quem quer participar, adquirir o ingresso, entra em contato com quem? Pode estar entrando através do nosso WhatsApp, que é o 3216-3737, ou também pode se dirigir ao nosso ponto físico, ao anexo ao GAC, que é na Rua Porto da Folha, número 1140, no bairro Cirurgia. Muito obrigada. Carolina Vieira, para o Jornal da Peripé.